Olá a todos, fala aqui é Marcelo Lisboa, sejam bem-vindos a mais um vídeo de slot aqui no canal. E o vídeo de hoje, vídeo 2 do sistema Megaways, e hoje nós vamos trazer aqui também o sistema Mega Wheels. Então se você gosta desse mundo de slot, você está aprendendo nesse mundo de slot, quer aprender mais sobre como funciona sistemas, todo tipo de informação sobre slots, cassinos, enfim, você está no canal certo, Big 90, se você não é inscrito ainda aqui no canal, aproveite agora antes de começar o vídeo, já se inscreva aqui embaixo, deixa aquele like no vídeo, sejam bem-vindos e bem-vindas aí a comunidade de jogadores e jogadoras de slots aí, e compartilhe o vídeo aí para o pessoal aí para ajudar outros jogadores. Bom, vídeo 2 da série de vídeos Megaways, e o que eu tenho hoje para vocês aqui? Hoje eu tenho uma informação e uma evolução mais extrema de uma combinação do sistema Megaways juntamente com o sistema Mega Wheels. Então vocês vão aprender hoje como que o número da Megaways interfere nesse sistema ou não interfere, e é mais uma informação aqui, o vídeo 2 do sistema Megaways, com certeza você está gostando muito, vamos lá. Então a slot escolhida é essa daqui pessoal, lançada pela Pragmatic aí, mais ou menos aí, acho que uns 6 meses atrás aí, ou mais aí, pouca coisa, não tem um ano ainda, a Pompeule, né, o Pompeu, Mega Wheels e Megaways. O que que isso quer dizer? Para vocês que acompanharam o vídeo 1, está aqui ó, Megaways, a la Big Time Games, e o sistema Mega Wheels. Bom, vamos lá então voltar toda a nossa aula aqui de entendimento do sistema Megaways. Primeiro passo, vamos aqui, a Pompeu, ela tem 6 canaletas, ela não tem a 7ª canaleta dinâmica, mas ela trabalha com 6 canaletas, e vamos saber qual que é o número máximo de possíveis combinações da Megaways aqui nesse jogo. Então para isso a gente abre o jogo, a gente vê aqui a questão das figuras, né, beleza? Deixa eu só tirar aqui dessa bet aqui mais alta, estava jogando uma banca mais alta, e deixa eu reduzir aqui essa bet aqui, beleza? Então aqui o sistema de figuras que vocês já habituaram, dá uma analisada sempre, as figuras mais fortes, mais fracas da slot, quantas figuras ela trabalha em tela, para a gente começar aqui a debulhar aqui toda essa informação. Bom, a partir daí, ela é extra queda, drop e crash, beleza, tudo certo, maravilha. Volatilidade da slot, ela é volatilidade 5, então é uma slot que com certeza ela puxa mais, né, bet mínimo e bet máxima da casa que eu estou aqui fazendo o teste. O RTP aqui teórico desse jogo, 96, para comprar rodadas de bônus pode chegar a 96,6. Lembrando que é sempre teórico, mas é uma base de informação importante para a gente entender aqui do jogo, né? Beleza, como jogar, tudo certinho. Bom, mais informações não tem, é agora o entendimento básico do que é o sistema Mega Reels. Nós sabemos que essa slot, ela tem aqui, opa, eu vim buscar o número de, o número máximo de combinações dela, 117.649. É mesmo possíveis combinações de uma sétima canaleta, igual da Tor, igual de muitas dos slots Megaways. Só que com uma diferença, essa tem 6, e ela tem um sistema a mais inserido aqui, ó. Ela tem o sistema Megaways, contagem do número de tela, e tem também o Mega Reels. E é isso que nós vamos aprender no vídeo de hoje, beleza? Bom, sabemos que ela tem 117.649, então o que é o sistema Mega Reels? Se ela chegar aqui, o Max Waze dela, não é o Max Win, o Max Waze, tá? É chamado ali o caminho máximo de combinação, 117.649. Então ela vai encher de quadradinhos aqui na tela, enfim, e vamos imaginar que com a figura mais forte, dropando, entrando no sistema de multiplicação que ela tem pela Mega Reels, Então, ou seja, é uma slot muito potente, mas muito potente mesmo. O dia que um jogador tiver o fator sorte de pegar o número máximo de tela dessa slot, 117.649, juntamente com uma dropagem, né, extra queda, combinando aqui o Pompeu aqui, ó, uma linha de figura dessa figura mais forte aqui, ó, vamos analisar a tabela de figura, ó, dessas quatro figuras aqui, ó, até dessas cinco figuras aqui, até a moeda aqui, ó, Garanto pra vocês aqui que é uma pancada muito grande, até mesmo uma bet muito baixa. E agora vamos entender aonde que entra o sistema Mega Reels. Ou seja, cada vez que nós apertamos aqui uma rodada, ele vai gerar um número de tela Mega Waze, ó. Esse número 648 tem a condição de, na primeira canaleta, duas imagens, na segunda, uma, duas, três, na terceira, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, aqui na quarta, sete, oito, duas, aqui na quinta, nós temos aqui, uma, duas, três, e na sexta canaleta, uma, duas, três. Então, vê a quantidade de imagens que tá aqui possíveis em combinação, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove figuras. Agora, calcula comigo, pessoal, numa bet 20 centavos, dezenove figuras nesse número baixo de Mega Waze. Então, o raciocínio é que se essa tela fosse uma tela de Pompeu, cada seis figuras da Pompeu, nós teríamos aqui a questão de um real por cada seis figuras, né, a combinação de seis figuras dela. Mas, uma tela inteira dessa, a conta mudaria completamente aqui a questão, porque teríamos um lado de multiplicação, né. Então, a partir do momento que ela faz a primeira dropagem, a primeira combinação aqui, aqui já pega uma grana. A seguir, ela tem o Mega Reels. Ela vai, não só fazer aqui o extra queda das imagens, mas como ela vai fazer um extra queda, ela vai dropar e vai fazer um crash aqui nesses quadrados de combinação. Isso que é o Mega Reels. Então, quanto mais aumenta a condição de quadrados, mais o número de tela está próximo de chegar ao número máximo de tela. Então, o Mega Reels, ele faz uma, um extra queda das canaletas, dos espaços das figuras, e a Mega Waze faz exatamente qual sistema? O sistema de conexão entre três figuras ou mais, por essa forma de combinação aqui, ó lá. Tá vendo? Na 1, na 2, na 3, na 4, na 5 e na 6. A linha de combinação é ter uma figura de cada igual, né, em uma das canaletas. Então, ou seja, pra vocês compreenderem melhor, o sistema Mega Waze, ele faz o seguinte, ele tem um número máximo de tela. Esse número máximo dá condição para o jogador de mais espaços pra ter mais figuras, chegar a ter 34 figuras de combinação de tela. Imagine 34 figuras aqui em uma tela, combinando com a figura mais forte, multiplicando pela aposta que vocês estão, de acordo com o nível de multiplicação que ela vai dando conforme ela vai fazendo o Mega Reels. Entendeu? Então, ela vai rodando essas canaletas, abrindo mais espaço, mais espaço, mais espaço, dando a condição da possibilidade de chegar ao número máximo de tela pela questão do Mega Reels, sem necessitar o Max Waze, que acontece algumas vezes em algum slot o número máximo de tela acontecer, chamado Max Waze, que seria caminho máximo, traduzindo pra vocês em inglês, tá bom? Então, o sistema Mega Waze e o sistema Mega Reels foram uma combinação aqui extraordinária. E a Pragmatic, o que que fez? A Pragmatic, ela pegou exatamente numa temática de jogo Itália, romano, né, do Pompeu, daquela questão do vulcão, daquela região da Itália que tem um vulcão lá, que, enfim, tem uma história toda sobre, pegou essa temática de jogo. Não é uma temática muito escolhida pelos jogadores, mas é uma temática que muita gente gosta dessas imagens mais antigas, enfim, é uma imagem, assim, não tão... Ela é atraente pra quem gosta dessa parte histórica, né, de toda essa questão aí da altura dos romanos, enfim, eu acredito que isso remonta aí um pouco esse tema dessa altura. Então, não é um tema, assim, muito mais animado de 3D ou um personagem, enfim, é um tema, assim, um pouco mais escondido. Então, eles lançaram essa primeira slot com o sistema Mega Waze que já trabalha em conjunto com parceria com a Big Time Games, né, a Pragmatic pega a licença da Big Time Games pra colocar o sistema Mega Waze de funcionabilidade nos seus jogos, em alguns jogos, né, e automaticamente o sistema Mega Waze são slots potentes porque ela tem uma possibilidade de chegar a um número de 117.649 possíveis combinações em uma jogada. Se isso acontecer aleatoriamente em uma Mega Waze, nós podemos chegar a valores aí absurdos, muito grande mesmo de prêmio. Se for dentro de um bônus isso acontecer, nós temos que seguir o padrão de entendimento que é qual que é o prêmio máximo da slot, né. Vamos lá, a prêmio máximo dessa slot e o valor máximo de prêmio limitado dela são 10.000x. Então ela já não é uma máquina de 5.000x igual a Tor, ela é uma máquina de 10.000x. Todos esses benefícios têm um preço e é importante vocês entenderem em sistemas, entendendo como que a mentalidade do construtor do jogo está lançando um produto no mercado para atrair clientes, né. Então, utilizou técnicas de marketing, utilizou técnicas de desenho gráfico, utilizou técnicas de experiência em funcionabilidade de jogo, técnicas também na parte de análise, ou seja, um jogo que se colocasse aqui numa temática de um super-herói, de alguma coisa assim, Moon, não dizendo que a questão Pompeu não é conhecida. mas hoje em temas mais da atualidade, enfim, com certeza teria muito mais jogadores jogando essa slot. Mas acredito que essa primeira slot, mas isso é minha interpretação, é exatamente um lançamento de um primeiro produto, um novo sistema entrando no mercado chamado Mega Wheels, incluído com o sistema Mega Waze da Big Time Games. Então, o que eu vejo no meio disso tudo e o que é importante para o jogador entender nesse tipo de slot? é um slot de 10.000x, é um slot com o sistema Mega Wheels, que ele conta aqui, vamos fazer aqui, já tem uma compra de bônus, vou fazer só para vocês verificarem aqui. Vamos ver, uma compra de bônus de 20 aqui, não quer dizer que todos os bônus vão pagar, caiu aqui, as pedras aqui, seria 15 rodadas, e vamos lá verificar o sistema, se a gente faz aqui um, pega um bônus para mostrar para vocês aqui. Beleza, ele fez o drop, ele aumentou essa canaleta aqui, ele aumentou mais uma possibilidade de imagem, isso que é o Mega Wheels. Vamos ver se a gente mostra para vocês, ele dropou, beleza, pegou 15.90, tranquilo, se você pegar aqui em algum momento essa slot aqui, não pegou, beleza, vamos lá ver se ele pega em algum momento para mostrar para vocês o que pode acontecer no sistema Mega Wheels. Ou seja, é um sistema inteligentíssimo, implementado no sistema junto com o sistema maior, sete vezes de multiplicação, está vendo como é que ele aumentou mais a canaleta? Foi lá para o número setenta e tal mil, presta bem atenção que quando ele faz um drop, a chance de combinação de tela, beleza, deu para o 960, deu um outro número aqui, enfim, tem vezes que ele avança por uma série de quadradinhos e aumenta essa condição de possibilidade, dando ao jogador a possibilidade de chegar a um número máximo de tela Mega Wheels mais fácil, seria essa lógica do jogo. Então vamos comprar mais um bônus aqui, só para vocês verificarem o funcionamento, beleza? Depois ele tem dois tipos de bônus ali, né? Pegou agora 12 jogadas, com 4, os carters pegam, não, pegam 15 jogadas, beleza. Vamos lá verificar aqui se a gente pega um sistema de dropagem de... Não, é aquele velho ditado, é bônus, né? Nós estamos utilizando o bônus só para mostrar para vocês o sistema que está implementado nesse jogo aqui. Então, compreender esses sistemas serve para entender que tipo de banca que dá para ir para um jogo desse, vai para um jogo desse com uma banca muito baixa, ele não tem ali, ele tem um sistema muito potente, mas não quer dizer que esse sistema muito potente vai ser acionado a todo momento, entendeu? Quando alguém tiver o fator sorte de pegar um sistema desse na alta, vocês não têm noção o que uma slot dessa pode dar numa bet 10, numa bet 12, muita grana, mas muita grana mesmo. Então, compreender esses sistemas são slots para se jogar no meu ponto de vista a longo prazo. Passando por elas, espera de repente ele ganhou ali numa outra slot, fez uma boa linha, enfim, deixa eu dar uma passada ali naquela slot que ela é muito potente, não pagou nada o bônus, entendeu? Vamos fazer mais um aqui para ver se a gente pega, deixa eu fazer aqui uma linha aqui, nessa linha de 40, só para a gente verificar se a gente pega um pouquinho mais de benefício aqui somente uma dropagem, eu queria mostrar para vocês o que ela pode girar de número Mega Ways junto com o Mega Reels trabalhando os dois em conjunto. Então, eu achei, no meu ponto de vista aqui com experiência de jogos de slot há mais de 20 anos, eu achei essa funcionabilidade mesmo, falei assim, vamos ver como que vai ser depois, na prática, vamos ver, vamos lá, acompanha ali, não fez o Mega Reels, vamos ver depois na prática, a volatilidade, junto com a programação de RNG do jogo, se vai ser um jogo que vai, já fiz até uns bons ganhos nessa slot aqui, entendeu? Testei o sistema logo quando ele saiu, foi um dos primeiros, falei, olha o tanto que ele, olha e foi lá, para 1.700 e tal, olha lá, 29, se ele dropa mais uma vez nesse Mega Reels, entre o número, entre as imagens, ali na conexão, pelo número Mega Ways, e a dropagem da canaleta, ajudando esse número crescer de Mega Ways, pelo Mega Reels, esse é o sistema da slot, se pega, 113 mil, se ele pega uma dropagem aqui, está vendo aqui a quantidade de espaço, olha lá, ele pegou o número 113 mil, você viu a quantidade, não pegou o número máximo, você viu a quantidade de espaço que estava em tela, se aquilo dali cai numa figura forte, nem pagou bônus nenhum, vamos lá, fazer mais um bônus aqui, só para fazer um teste aqui na slot, beleza, vamos lá, isso que é importante, com dinheiro de verdade para ver o funcionamento da slot, beleza? Então, o sistema Mega Reels e o sistema Mega Ways em conjunto, o único jogo que eu conheço até agora, na Pragmatic, é esse jogo aqui, o Pompei, ou Pompei, ou Pompeu, enfim, beleza, multiplicador 5, olha lá, desceu, olha lá, está 1400 e tal, não fez o Mega Reels, ou seja, não é toda, vai ser toda hora que vai fazer, né, claro que sim, vamos ver se a gente pega um momento só para ver se drop aqui aconteceu, agora fez, foi para 3000 e tal, então se ele pega um momento bom de dropagem, nossa senhora, dá para fazer, agora, é natural que com todos esses benefícios, não vai ser a todo momento, não vai pegar ali a todo bônus que vai pagar, não vai ser, é o tal chamado, jogo de slot, tem a possibilidade de acontecer, vai acontecer a todo momento, não, mas também se pensar a longo prazo, conforme ganha ali por um lado, ganha para o outro, passa um pouquinho para ali, passa um pouquinho para aqui, deixa eu ir ali, deixa eu ir aqui, deixa eu ver essa slot aqui, uma hora que bate um fator sorte em cima de uma slot potente dessa daqui, foi lá para os 25, 2000 e tal, não dropou mais nenhuma, se ele dropa ali mais uma daquela dali, era perfeito, entendeu, não pegou, o slot não está no momento bom, não está naquele momento de pagamento, não quer dizer que não pegue ali um bônus qualquer, mais um bônus de qualquer coisa que não pagou, pronto, mas estamos testando aqui o sistema explicando o vídeo intuito aqui, não é ganhar ou perder, estou fazendo aqui uma compra de bônus para a gente verificar aqui, ver se pega num fator sorte aqui um bom momento, opa, agora deu 5, agora deu 5, agora 20 rodadas, vamos lá, um bônus de 20 rodadas, vamos ver numa beta de 40 centavos, mas a gente pega aqui um fator sorte aqui num momento de um bônus para fazer uma dropagem para a gente fazer uma análise melhor aqui desses dois sistemas trabalhando em conjunto, beleza, dropou ali 1.400 de número de tela, não pegou mais nada em conjunto, pegou aqui qualquer coisinha número 3 mil, beleza, está indo, está querendo pegar no tranco, mas vamos ver, tudo uma questão aqui de fator sorte, bônus é questão de fator sorte, não tem o que falar, não é uma questão de escolha, você taca no bônus, seja qualquer tipo de slot, nós não sabemos se o bônus paga ou não paga, não tem como prever isso daí, então vamos lá, vamos acreditar sempre que é possível, um momento ou outro, já fizemos boas premiações, já fizemos fracas premiações, a vida do jogador de slot é isso, uma matemática subjacente desfavorável muitas vezes para nós jogadores, indiferente do sistema da slot que está, vamos lá, vamos torcer que a gente pegue uma dropagem boa, opa lá, 102, 10.200, quer dizer, não é 102 mil, 10.200, pegou ali, beleza, 20 mil e qualquer coisa, se ele continua dropando, pessoal, é isso que eu estou falando, olha lá, o número, como é que vai aumentando pelo sistema Mega Hills, então, é um, cara, o provedor fazer isso é o velho ditado, do dia que o jogador pegar essa slot aqui num alto poder, nossa senhora, mas ela vai dar grana mesmo, mas com muita força no número máximo de tela, agora, vamos ver se no período aí da vida dela, né, quando que esse dia vai chegar, né, com certeza alguém aí da internet vai postar alguma coisa, eu espero ser um das pessoas que postar alguma coisa sobre essa slot no momento que pegar ela num dia, num fator sorte, não pegou nada, vamos fazer a última aqui para a gente encerrar o vídeo, quem sabe aqui é nesse último aqui de quarentinha que ela vai fazer um drop para a gente falar melhor aqui do negócio, pegou 4 Skyters 15 rodadas, beleza, não é preciso de muito, é preciso uma rodada dropar bem, e para essa rodada dropar bem, a slot já faz o seu pagamento, né, vamos lá, isso também é o velho ditado, né, reúne aqui toda uma globalidade de coisa, o bonuzinho aqui está meio devagar esse daqui, nada, nada de dropagem para nós, mas, o poder dela não é preciso de muito, né, é preciso uma rodada, ela atingir, encaixar ali um drop bem forte nela ali, que aí com certeza absoluta a gente conseguiria aqui ver esse sistema funcionando na alta, né, mas, são momentos, né, nem todos os momentos nós vamos estar no jogo, o jogo, olha o jeito que ele desceu, 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 descendo, pegou ali qualquer coisa pelo caminho, vai dropar mais uma vez por ali, tem chance de vir, ah, tinha chance de pegar ali, mas qualquer coisa, estava no 15 mil, foi até o número 15 mil, mas pronto, para vocês verificarem aquilo que eu estou falando, em um determinado momento pode acontecer ali um fator sorte, um bônus de 40 daqui, quase que pagou, entendeu, dá para a gente fechar aqui, mais um aqui, para finalizar o vídeo aqui, vamos lá, mas vocês perceberam a potência do que pode acontecer num jogo desse daqui, agora, não sei, nós não vamos saber que hora que vai acontecer, nem quando que vai acontecer, mas, a funcionabilidade, opa, deu 20 rodadas aqui, vamos ver, de repente menos é mais, mas 20 rodadas já anima mais o jogador, se também der 20 rodadas e não pagar nada, também não adianta, começou aqui mais ou menos para cá, desceu qualquer coisa ali para aquele lado, vai aumentando a multiplicação, por ali ó, e juntamente com o Mega Reels ali ó, olha para essa tela pessoal, olha para isso, se esse negócio começa a aumentar juntamente com o multiplicador que vai aqui do outro lado também, tem o multiplicador que conforme vai dropando, também ele vai aumentando né, então a possibilidade dessa máquina que é muito potente mesmo, não tem jeito não, não tem o que falar não, é um sistema, agora, não sei se o provedor vai fazer mais jogos nesse sistema, é um sistema mesmo, não digo, de abuso, mas é um sistema mesmo que está disponível, que se tiver uma programação aí minimamente lógica para não levar tantos anos aí para acontecer um momento bom desse daí, entendeu? Ah filho, quem tiver essa sorte de pegar essa slot num dia que ela tiver falar assim, acordar hoje, eu vou dar a grana que eu quero dar a grana, está no número aqui, está no número aleatório disparado pelo RNG, vai lá saber na conta de quem, quem que vai apertar esse botão, que dia que vai ser isso né, vamos lá ver, espero que seja na minha ou na de vocês aí, de quem merece com certeza, bom, esse bônus não pagou, a verdade é essa, e nós vamos ficar por aqui, depois vamos ter que recuperar essa banca em mineração aqui, fizemos aqui um teste aqui na máquina, mas vocês entenderam plenamente o sistema Megaways, preparem para o vídeo 3, que nós vamos encerrar essa série de 3 vídeos do sistema Megaways, o vídeo 3 nós vamos falar da slot Western Gold, que ela é do provedor e SoftBet, que ela necessita do número de tela Megaways que o sistema inserido no bônus, é o Hold Win, e nós vamos explicar isso como que funciona para vocês na prática, tudo certinho, tá bom? Deixa aqui nos comentários, Marcelo Lisboa, e valeu!